Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. E dos reis, e Senhor, te entregamos nosso viver. E dos reis, e Senhor, te entregamos nosso viver. Para te adorar, oh rei dos reis, foi que eu nasci, oh rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar, dançar Deus no Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto